Que lição de moral você deu numa pessoa, viu? Você deu uma lição numa pessoa que até hoje, dia 8 de setembro, ela tá sem entender nada. Olha, tá completamente sem entender nada. Que lição que você ensinou pra ela? Que lição de moral você deu pra ela? Só com o teu jeito de agir, você? Isso já tem uns dias, mas até hoje, até o dia 8 de setembro, essa pessoa tá sem entender nada. Sabe quando alguém tá esperando uma coisa, vem completamente outra, você fica sem reação? É assim que tem uma pessoa que tá. E eu vou te falar aqui a primeira letra do nome dele pra você saber que é contigo essa revelação. Tô todo arrepiado aqui, sentindo uma unção poderosa de Deus. Há uma pessoa, um homem, que ele está completamente sem entender, abalado emocionalmente. Porque ele não esperava isso de você. Ele não esperava essa tua atitude. Pensou que você ia ficar prostrada. Pensou que você ia ficar derrubada. Meu Deus, eu tô sentindo Deus aqui, eu tô forte, eu tô todo arrepiado. Você já vai seguir o profeta aqui que eu vou ver o teu testemunho. Eu vou ver a tua exaltação, a história de exaltação que Deus vai te dar. Você vai colocar o nome pra mim orar por você aqui, em nome de Jesus. Porque tem um homem que pensou que ia te deixar pra baixo, fazendo o que ele fez. Tem um homem que pensou que ia te desmotivar. Tem um homem que pensou que ia te derrubar. Mas você, mulher, foi guiada, direcionada por Deus. Enquanto ele estava olhando e falando, agora ela não levanta, agora ela não mexe, agora ela não reage. Você reagiu com sorriso. Você reagiu com esse jeito carismático. Esse jeito diferente de ser. E ele ficou assim. Mas e agora? O porquê ela tá reagindo assim? O que tá acontecendo? Tá sem entender nada. Porque Deus é na tua vida. Deus é na tua vida. O Senhor é contigo. O Deus de Jacó é o teu refúgio. Você vai contemplar a grandeza de Deus na tua vida. E alguém que tava esperando a tua queda, esperando o teu tropeço, vai te procurar pra te pedir perdão. Porque, olha, o teu sorriso, a tua postura, o teu jeito, mostrou muito pra ele. Mas mostrou muito mais do que as tuas palavras poderiam mostrar. Porque cada um oferece o que tem. Ele ofereceu negatividade. Você respondeu com verdade e sorriso. Ele tá sem entender nada. Deus é na sua vida. Parabéns, viu? Vamos.